E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games. E aí pessoal, mais um jogo grátis da Epic Games, bora lá? É, tá bom. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Civilizações Galáxias 3, é bacana hein? Vamos lá? O valor do jogo em Ciri tá com R$ 47,49. A promoção da Epic Games tá totalmente gratuita hein? Começa hoje, vai até o dia 20 do 1 hein, beleza? Vamos ver a descrição do jogo? É claro. Construa uma civilização que resistirá ao teste do tempo. Escolha entre dezenas de raças singulares e fique famoso em toda a galáxia, usando diplomacia, espionagem, avanços tecnológicos e muito mais. É, bora adquirir. Bora. Show de bola. Obter. Vamos lá. Aceitar. Fazer pedido. Ô, obrigado. É isso aí pessoal. Mais um jogo grátis da Epic Games hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica aí ó, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal. Epic Games. De todo o povo brasileiro. 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 Legenda Adriana Zanotto